Bom, hoje vamos fazer o vídeo de ambientação do primeiro campeonato Master. Meus queridos Masters, vamos começar uma nova etapa, vamos aprofundar as questões, qual é a minha expectativa em relação ao nosso campeonato. Bom, nós vimos no primeiro campeonato a estrutura teórica, filosófica, teórica, metodológica da governança digital. Então a gente foi muito fundo nisso tudo, discutiu bastante e a ideia agora, obviamente que a gente vai consolidar conceitos e além de consolidar conceitos, a gente vai ter conteúdo novo. Cada semana a gente vai discutir a aplicação de como eu já pensei sobre a governança digital em várias áreas específicas, educação, ciência, governo, política, empresas. E isso tudo, relações pessoais, eu não lembro exatamente todas, são oito. A gente vai ter a possibilidade de cada semana fazer essa discussão. E a partir daí, com vocês, a gente vai concluir uma fase importante, que eu acho que eu ainda não fiz ainda com ninguém, de tal forma, de forma tão profunda. Porque os meus outros cursos, o pessoal da IPLAN, por exemplo, eu fiz uma coisa muito profunda, eu estou há dois anos com eles e eles realmente ficaram. E a turma avançada lá, nós tivemos, nós somos, são ciclos de 64 horas, tem pessoas lá que fizeram três ciclos, se eu não me engano, e chegaram a 180 horas, em que a gente conversou muito, 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 aprofundou muita coisa. Só que ali, foi uma coisa focada, especificamente, para a questão da governança digital em cidades. Então, foi uma coisa muito aplicada. Nas outras turmas que eu dou, elas não têm tanto tempo, como a gente teve aqui, em oito semanas que a gente fez, e dessa vez a gente vai fazer um aprofundamento. Então, é como se eu estivesse transferindo para vocês tudo que eu já pensei sobre esses assuntos, porque o que acontece se eu tenho um pensamento, a estruturação da teoria, da filosofia, da metodologia e as suas diferentes aplicações? Como é que eu acho que vai ser o futuro de cada uma dessas áreas? E a partir daí, há uma transferência completa, né? Não resta assim, mais nada, porque você tem a passagem, como se fosse uma passagem de conhecimento. E vocês vão ter essa visão do que eu consegui discutir, pensar sobre isso. E pronto, vocês estão. Obviamente que tem aí um caminho que a gente vai trilhar, ter as novas descobertas, o detalhamento, etc. Mas vocês vão ter passado por todas as questões que a gente, que eu pelo menos estou trabalhando sozinho aqui. E eu me sinto muito satisfeito de estar compartilhando isso, né? Porque para mim o último campeonato foi muito bom, né? É porque a gente conseguiu, eu consegui avançar muito. E quanto mais a gente conversa e quanto mais a gente se dedica, mais a gente avança. O que mostra que o conhecimento não é uma coisa isolada, né? E não é uma coisa que você consegue fazer sozinho, até porque a gente já viu que a percepção da percepção, ela só melhora quando a gente conversa. Então, essa é a estrutura. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, e aí é uma sugestão, que o palhano tenha a opção de fazer isso via ciranda, ou tenha uma opção de fazer isso via o caminho que vocês quiserem fazer, né? Eu acho que seria muito importante. Tem uma coisa que eu estou amadurecendo, porque o que acontece? Eu dou aula, né? A Lília já foi minha aluna lá na faixa. Então, eu dou aula para os alunos. E a minha aula, ela é uma aula que eu falo de coisas muito diferentes, de uma maneira muito apaixonada, né? Eu tenho que conseguir, com muito esforço, sintetizar as coisas, usar exemplos fáceis para as pessoas e tal. As pessoas não têm muito contato com pessoas que desenvolvem teoria. Geralmente, as pessoas têm contato com pessoas que replicam teorias dos outros. Então, tem uma série de novidades que acontecem na sala de aula. Eu faço aula em roda e as pessoas podem falar, né? Eu uso pouco, eu uso pouco, agora eu estou usando um pouco, mas eu uso muito pouco slide. Tudo é baseado nesse modelo novo. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas ficam muito impactadas, né? São várias novidades ao mesmo tempo. E isso impacta as pessoas positivamente. E aí, o que eu tenho observado, é que depois de um período, pessoas que ficaram impactadas, elas não absorveram as coisas. Então, é uma coisa assim, da ordem da emoção. A pessoa se sente muito bem. Tem uma vivência interessante. É quase como se fosse uma montanha russa. A pessoa vive uma montanha russa e tal, papá. Mas depois que ela sai da montanha russa, aquilo ali virou como se fosse uma coisa... Pensa no Nepô, como uma aula legal, como uma aula bacana. Mas no final de tudo, não foi pra frente. Ela, a capacidade de ela absorver as ideias e colocar as ideias em prática, é muito pequena. Então, por que eu acho que isso acontece? E aí, a minha dica pra gente poder começar a fazer esse trabalho novo no clube. Eu acho que tem duas coisas. Tem duas discussões pra frente e uma pra trás. A pra trás é a seguinte. Nós estamos vindo, a gente falou sobre isso, de uma intoxicação muito grande da ditadura cognitiva. E que a ditadura cognitiva, por uma questão econômica, a gente precisa tirar a diversidade das pessoas. Resumindo é isso. A gente precisa tirar a capacidade das pessoas pensarem e elas terem uma diversidade maior. Porque você não consegue gerenciar o aumento da complexidade e aí você começa a ter problema. E a partir daí, você constrói todas as organizações, elas vão construindo um método de estímulo, de incentivo ao não pensamento do conhecimento próprio. Então, a gente tem essa intoxicação. A gente tem vergonha, a gente tem dificuldade. A gente... Eu acho que tem um espaço no cérebro que está atrofiado. Existe um atrofiamento de uma área do cérebro, que é a área que pensa pela própria cabeça. Então, o tamanho da memória, se eu pudesse... Se eu pudesse fazer uma ressonância magnética, eu posso apostar com vocês. Isso tudo é um chute. Eu estava vendo aquele filme ontem, eu recomendo a vocês ver esse filme que está passando com a Esclatio Hansen, que é esse filme que ela vai expandir na cabeça dela. E aí eu saí de lá falando com a minha mulher, meu filho que foi assistir comigo, falando que a gente... Que eu sinto isso. Eu acho que depois que eu comecei, de sete anos para cá, a escrever no blog, a começar a fazer um trabalho mais significativo, eu sinto que o meu cérebro aumentou. Mas eu acho que ele não aumentou. Eu acho que tem uma área do cérebro que eu comecei a muscular e hoje eu penso melhor. Aí vocês vão achar, pô, o cara está se achando pra caramba. Mas não é isso. É porque, pô, todo dia eu escrevo de manhã. E isso faz com que eu muscule essa área. Que é uma área que a gente não está musculando muito. Que é uma área que pensa, que não absorve sem pensar. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho lido... Eu percebi que eu não posso ler muito. Porque eu tenho uma narrativa, então, assim, eu absorvo muito pouco das coisas que vêm de fora. Mas quando eu absorvo alguma coisa, ela se incorpora fortemente na minha narrativa. Então, é como se eu tivesse assim. Você vai construindo um modelo mais sólido, né? E você começa a não ter tanta necessidade de pegar informação. Você já vai pegar mais as estruturas. Então, as estruturas não precisam ser tantas, né? Porque você... Porque as estruturas, você quando pega alguém que fala alguma coisa interessante, você vai tentar encaixar aquilo ali. Então, o que eu estou falando para vocês? A capacidade de vocês evoluir em termos de absorção do que a gente vai falar, qualquer coisa, tem a ver com a possibilidade da escrita. se vocês não escreverem e começarem a desenvolver uma própria narrativa, né? Claro que aí você vai dizer, ah, mas nem todo mundo tem o pique de escrever, né? Mas eu acho que se vocês vão caminhar para ser estrategistas, o estrategista basicamente é um teórico. O estrategista que não é um teórico, ele é apertador de botão. Ele vai conseguir fazer uma estratégia de curto prazo, porque ele vai trabalhar com sentimentos, ele vai trabalhar com a intuição, ele não vai trabalhar com a coisa mais importante para o estrategista, que é com o cenário. E para você trabalhar com o cenário, você tem que ter teoria. E para você ter teoria, você tem que desenvolver essa parte, né, do cérebro, que é a parte pensante, que vai pensar com a sua própria cabeça. Então, você vai ter que escrever. Aí você vai dizer, ah, mas eu não gosto de escrever. Então, se você não gosta de escrever, você vai, você não tem perfil para ser estrategista de médio e longo prazo. Ponto. Não tem problema. A gente não pode fazer tudo. A gente faz o que dá para fazer. Mas se você não escreve, não começa a desenvolver a sua própria narrativa, você não consegue ver a sua percepção. Porque a sua percepção, ela vai estar ligada, a sua percepção, ela vai estar ligada com o quê? Ela vai estar ligada quando você coloca no papel, é que você vê exatamente qual é a sua percepção. Que você coloca nas suas palavras aquilo que você leu, você observou, você sentiu. Então, você começa a desenvolver uma narrativa. Essa narrativa é fundamental. Porque ali você está olhando para a sua percepção, está registrando a sua percepção e está construindo a sua própria percepção. Então, isso é uma coisa fundamental. Então, isso aí é base. E aí, quando eu estava falando que existia uma coisa passada e duas futuras, uma das futuras é essa. É você ter a capacidade de desenvolver a narrativa e construir uma prática regular de musculação dessa área do cérebro. que você vai desenvolver nessa área do cérebro, você vai desenvolver o quê? Você vai desenvolver essa capacidade de criar sua narrativa, olhar para a narrativa, melhorar a narrativa, ser criticado pela narrativa e você vai caminhar nessa direção. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é fundamental, a outra coisa que eu acho fundamental é o seguinte, é a capacidade de você colocar em ação, a capacidade que você tem de colocar em ação o teu, a sua narrativa. Porque aí tem um problema, são dois problemas aí. Quando você está hipnotizado, você começa a trabalhar, a hipnose tem um objetivo, a hipnose tem um objetivo de você entrar em Matrix e ficar ali, Matrix, aceitar a Matrix do jeito que ela é, não questionar, não ter mudanças e tal, porque não tem espaço para ter essas mudanças. E aí, o que acontece? acontece? Acontece o seguinte, acontece que você vai construir um modelo, você vai ter que construir um modelo para colocar essa narrativa em ação. E aí, vem a outra parte, vem a outra parte, que é muito interessante. porque, olha só, que coisa bacana. Quando eu estou criando a minha narrativa e não estou praticando essa narrativa, eu não consigo ter elementos para aprimorar a minha narrativa a partir da realidade. Olha só, vamos supor, eu estou aqui escrevendo sobre governança digital, e tal, sou um cara, digamos, apaixonado por esse assunto, mas, eu não consigo botar isso em prática, e eu, sei lá, eu desenvolvo sites para clientes. Então, o meu dia a dia é desenvolver sites, e de noite eu estudo e falo sobre governança digital. Aí, eu vou ler os autores e tal, papá. Beleza. Às vezes, o que dá para fazer é isso. Mas, olha só o que acontece, quando eu me predisponho a viver da governança digital e eu começo a me esforçar para ter clientes nessa direção, e eu começo a trabalhar nessa direção, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu começo a ter contato com o mundo, sentimentos, emoções, dificuldades, eu começo a receber do mundo um retorno da minha narrativa. Então, a minha narrativa não vai se dar apenas ah, eu vou pegar essa narrativa e vou melhorar de noite aqui, vou ler o livro de um cara, vou assistir uma palestra. Tudo bem, isso tem um avanço, mas o avanço não se compara quando eu lido diretamente com a realidade. Alguém chega para mim e fala, olha só, nada disso você está falando, isso aqui não funciona aqui, o cliente chega para mim e fala, está demorando muito tempo para ter retorno, aí você entende qual é a situação do cara, vem coisas novas, você tem um aluno que vem de um jeito, o outro vem de outro, aí você fala, por que esse cara está vindo desse jeito? Por que esse cara tem mais dificuldade que o outro de entender? Você vai percebendo que essas coisas vão acontecendo e você vai vendo assim, caramba, olha só que coisa interessante e aí você vai refletindo, por que vocês acham que eu escrevo tanto todos os dias? Porque eu estou diante da... É como se eu estivesse andando assim, quando eu desenvolvi essa nave espacial, entre aspas, governança digital, pegando aí todos os engenheiros da escola de Toronto e indo para frente com eles, é como se eu estivesse navegando num espaço que ninguém entrou ainda, ninguém foi ainda. Porque quando eu levo aquele código, aquele discurso, aquela narrativa para as pessoas, as pessoas me veem com um retorno, dizendo, comparando a cultura delas com essa nova cultura e como é que a gente pode pegar isso e mudar. E a partir daí, eu começo a fazer uma evolução que seria uma segunda, é... um segundo grande salto. Por que que é um grande salto? Porque eu começo a ter inputs novos. Olha aí que coisa interessante. Eu começo a ter inputs novos. Porque o que eu vou começar a pensar não é o livro que o cara lê, que escreveu há um ano atrás, não é uma palestra que alguém fez, mesmo que seja recente, né? É você estar vivenciando com o seu sentimento a implantação da nova governança digital e você trazendo para a tua narrativa, né? As dificuldades que essa implantação traz a partir, né? Da prática. Então você tem uma área do cérebro nova pensando com a sua própria cabeça, musculando, e ela está musculando, ela já começa a ganhar musculatura, ela começa a ganhar diferencial e ela vai começar também a não só ter um diferencial, mas como ela vai começar a beber também de uma fonte que ninguém bebe. Então ela é uma área nova e uma fonte nova. E aí você começa a ver as coisas, as dificuldades, os processos, o tudo, e você então começa num ciclo. E aquilo vai sendo absorvido, e aquilo vai sendo entranhado na maneira de você ver a coisa e você vai se aperfeiçoando. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se vocês querem, e esse é o objetivo que eu tenho no clube, é formar estrategistas para implantar, ou estrategistas, ou pessoas que possam replicar e implantar essa governança digital, é fundamental que a gente tenha essa prática de musculatura, porque isso vai criando a possibilidade do diálogo, vai permitindo que a cada encontro com cada grupo a gente possa evoluir, porque a gente não vai fechado, a gente vai aberto. e para ir aberto você tem que ter essa área do cérebro mais musculada, porque aí você tem condição de pensar com mais clareza, com mais rapidez, a partir das fatos que vão acontecendo. Então você não vai na sala de aula trabalhar com a memória, que normalmente os professores vão trabalhar. Você vai na sala de aula trabalhar com o lado criativo do cérebro. Você entra com a tua criatividade pronto para criar coisas com as pessoas. E a partir do momento que as pessoas questionarem alguma coisa tua, você não pode dizer não, você não pode mudar porque isso está fixado na minha memória. E a memória não é para mudar. A memória é só para lembrar. E a área do cérebro que eu levo para a sala de aula é outra área. É a área criativa. É uma área que vai, naquele momento ali, está aberta para criar. É uma área que está o tempo todo aberta para entrar e sair coisa. Não é uma área que só recebe de um determinado ponto. Porque o professor, quando ele vai para a sala de aula, ele diz assim, vou abrir a porteira, eu vou abrir a porteira quando eu estudo pessoas importantes, autoridades, e vou fechar a porteira quando eu estou em sala de aula. Porque ali eu só vou reproduzir. e aí ele não leva para a sala de aula esse lado criativo, nem pode levar. Porque o modelo não é esse. E aí o que acontece? Aí eu tive uma aluna agora na faixa que ela me disse, eu não consigo absorver as coisas. Eu estudo e não consigo absorver. Exatamente por causa disso que ela não absorve. Porque ela está hipnotizada e está alienada. E tudo que ela recebe, ela não coloca numa narrativa dela. Ela não trabalha uma narrativa própria. Ela simplesmente vai colocando. E como ela não tem uma vida dedicada àquilo que ela está estudando, ela também não recebe fontes novas para poder ir questionando a narrativa. Aí fica o negócio assim, meio água parada, aí começa a dar mosquita, etc. e a pessoa não avança. Avança muito pouco. Então eu acho que esse é um diferencial. Então eu acho que como a gente vai começar esse processo novo, eu sugiro fortemente àquelas pessoas que têm interesse em desenvolver a sua narrativa e colocar em prática que a gente vai começar a estar se abrindo, aos poucos estar se abrindo a possibilidade desse tipo de inovação. eu acho que a sociedade vai ter muito espaço para esse tipo de coisa. A gente tem que tentar fazer isso, seja remunerado ou não, criando aí projetos para vocês poderem beber dessa fonte e terem essa vivência da implantação da nova governança digital e vivenciar as dificuldades. Opa! Então eu estou muito animado aí com o nosso campeonato máster. Esse campeonato máster vai ter uma novidade, nós vamos fazer em paralelo o campeonato dos iniciantes, que vai estar aí a Shalom, o Paliano e o Alex trabalhando como multiplicadores. Então vão ser dois grupos em paralelo. Não sei exatamente como vai ser isso, mas é um desafio a mais que a gente vai ter. E vamos ver como é que vai ser essas coisas. E vamos lá para frente. é isso. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação a qualquer coisa, a gente está, na verdade, inaugurando o nosso novo campeonato a partir de hoje no que eu estou chamando de ambientação. Não tem conteúdo, mas tem essa preparação inicial que eu acho que é importante para vocês poderem melhorar a capacidade de absorção e uso do que vocês vão receber aqui no clube. quero agradecer muito a vocês por estar junto comigo, na confiança, estar apoiando. Para mim isso é fundamental nessa solidão que a gente tem de estar desenvolvendo coisas inovadoras. É bom ter, gente, colegas no Exército Brancalione. Vamos nessa. E aí